O LIVRO DO PROFETA JONAS CAPÍTULO 1 E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma forte tempestade e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar as cargas que estavam no navio para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe, Que tens, dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E diziam cada um ao seu companheiro, Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram, Declara-nos tu agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? Donde vens? Qual é a tua terra, e de que povo és tu? E ele lhes disse, Eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra seca. Então estes homens se encheram de grande temor e disseram-lhe, Por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele lhe o tinha declarado. E disseram-lhe, Que te faremos nós para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E ele lhes disse, Levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vou sobreviver esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam para fazer voltar o navio à terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram, Ah, Senhor, nós te rogamos que não pereçamos por causa da alma deste homem, e que não ponha sobre nós o sangue inocente. Porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas três dias e três noites nas entranhas do peixe. O Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. O Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. O Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. Obrigado.